DJ da noite Dá um salve no plug pra concluir a missão É que eu tô focado em gastar o cachê No toque dessa nave passa vida um milhão E eu nem ligo pra ser Se mexer com os amigos vai direto pro caixão É que eu tô focado em gastar o cachê No toque dessa nave passa vida um milhão Cron, a caminho do posto, gasto mais um pouco Rico muito novo com joia no meu pescoço No toque dessa meca me sinto um grande mundo Se impressiona quando eu escuto a honra Cron, avisa pra sua amiga que não vai ter outra chance Cron, DJ da noite Tão só vendo o plug pra não correr o sol E eu nem ligo pra você Se mexer com os amigos vai direto pro caixão É que eu tô focado em gastar o cachê O toque dessa nave pra sua vida é um milhão É meu life story Sem cal no meu pescoço, de um antigo na minha pele Os grupos tão no carona De dry no ziplock, de lim vários emirantes É que eu tô focando em gastar o cachê O toque dessa nave pra sua vida é um milhão É que eu tô focando em gastar o cachê O toque dessa nave pra sua vida é um milhão E eu nem ligo pra você Se mexer com os amigos vai direto pro caixão É que eu tô focando em gastar o cachê O toque dessa nave pra sua vida é um milhão É que eu tô focando em gastar o cachê O toque dessa nave pra sua vida é um milhão Tchau, tchau.